E aí, colegas, beleza? Aqui é o Geocames, mano. Vamos lá para mais um episódio aqui de GTA San Andres, mano. Ó, você que não me conhece, inscreve no canal aí, véi. Já vai deixando o like aí, ó, porque, ó, o vidinho ficou da hora hoje. O vídeo de hoje ficou da hora, hein? CJ San Andres, aprontando em todas, mano. E mais uma missão muito maluca aqui. Colegas, eu já joguei muito esse GTA, mas eu não sei quantas missão tem. Também eu nem fazia missão. Agora eu tô pegando pra valer pra ver se eu consigo dar final, beleza? Então vem comigo, deixa eu dar o play aqui, mano, pra ver o que vai rolar nesse GTA hoje, véi. Então vamos lá? Então vamos lá, colegas. Tá aqui o CJ, ó. CJ. Vamos lá, vamos ver qual é a missão. Vou rapidão pra missão, mano. Nem vou ficar dando um rolê aqui, não. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Eu já fiz uns par de missão sozinho aqui, colegas. Pra ir adiantando o vídeo, acho que se eu for fazendo missão por missão aqui, vai demorar, mano. Olha que legal. Vamos ver qual é a missão aqui, vai. Eu já fiz a missão do que ele entra numa fábrica, tá ligado? Não sei se vocês já fizeram essa. Já fiz a missão também da corrida. Que ele participa da corrida com os chicanos lá, mano. Os caras malucos lá. Vamos ver qual é a missão agora, mano. Ih, mano. Quando é esses caras aí da trabalho, hein? Nada a ver. Esse cara tá vendo TV, mano. Tô falando, os caras que vão aprontar, mano. Tô falando, os caras que vão aprontar, mano. Ixi, mano. Os caras vão num... Num hotel, mano. Os caras vão aprontar alguma coisa num hotel, velho. O que os caras vão fazer lá? Aí eu não sei, mas vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que ir dirigindo. Certeza. Os caras já entraram no carro, ó. Então vamos lá. Vai, fi, pera. Vambora. Sem bater, hein, mano. Sem bater, hein. De boa. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o cara atirando comigo, ó. Que motorista, fi. Que motorista. Vambora. Ah, já é logo ali, mano, ó. Pertinho. Ali, ó. Logo ali, mano, ó. Na missão do trem ali, mano. Você lembra dessa missão do trem? Eu não sei, acho que eu não fiz. Eu fiz por fora, mano. Vambora. Vamos parar ali, ó. O que esses caras estão aprontando, mano? Deixa o CJ sozinho, hein. Olha lá, paramos. Vamos ver? Ah, tem uns caras ali que é da nossa gangue, ó. Esse cabelo do CJ, mano. Não vou cortar, mano. Não tá virando, não. Tá. O irmão do CJ entrou lá sozinho. Vixe, mano. Olha os caras. Polícia de helicóptero, ó. Vixe, mano. As polícias de helicóptero, velho. Caramba, velho, ó. A SWAT inteirinha veio atrás dos caras, mano. Ó os caras. Veio de ajudar lá. Os caras vão embora, ó. Falei pra vocês. Os caras é forgado, mano. Fugiu, mano. Deixou o CJ sozinho com o irmão dele lá. E agora, mano? Vou ter que entrar lá. Ó, vê. Tá de camburão, mano. É os caras do... Nossa, tá cheio de cara ali, mano. Vambora. Eu sou o cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou o cara homem. Vambora, vambora. Cheio de homem, mano. Vambora. A polícia tá louca, hein. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui dentro. Vambora. Corre aqui, ó. Aqui, ó. Mais um. Toma, fi. Ali um, ó. O irmão dele tá... Acho que deve tá lá no... No fim lá, mano. No final do... No último... No último andar do... Desse motel aqui, mano. Vamos atrás do irmão dele. Os caras tão metendo bala, velho. Olha os caras descendo. Sai da minha frente, filho. Sai da minha frente. Devagar. Ó. Pega a metralhadora aqui. No corredor. No corredor, ó. Ixi. Acabou a minha metranca, velho. Não é que é essa aqui mesmo. Toma. Meu colete também, ó. Meu colete balítico ali, ó. Tá bem... Tá acabando também, mano. Toma. Ô, os caras tão me acertando. Ó, o colete balítico já era. Toma. Pronto. Deixa eu pegar essa... Vou pegar essas metralhadoras aqui, ó. Aí eu ganho mais bala, quer ver? Aí, aí, aí. Ainda tem um dinheirinho ainda, mano. Tem um dinheirinho ainda. Bora, baixa. Baixa. Vai lá, 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 lá em cima, lá, ó. Vai, fi. Ó, soma, aí. Obrigado. Ela me chamou de bonito. Mete bala lá. Ó, os caras tão metendo bala, velho. Toma. Vou lá... Acho que não é por aqui, não, mano. Será? Tem uns caras ali. Ó, meu sangue tá indo pro baulo, mano. Vou morrer. Olha. Respeita, velho. Respeita, velho. Vou devagar aqui, ó. Que deve ter um ali em cima. Lá, 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 ó. Toma, pista. Vamos ver ali, ó. Tem uma escada ali. Eu tô achando que... Que o cara tá ali naquela escada ali, ó. Vamos ali, vamos ali. Vem comigo. Sobe aqui, mano. Sai da... Aí. Tem algum lugar aqui? Ah, aqui não tem nada, não. Tô fechado. Ah, mas peguei um colete, velho. Balítico, mano. Vambora. Peguei um colete balístico aqui, mano. Bora. Não tem mais ninguém no corredor lá. Eu acho que eu matei tudo, não foi? Acho que... Não, vai ter um corredor. Vai ter uns caras ali no corredor, ó. Ali, ali, ó. Um ali, ó. Tirei na parede, cego. Ó. Ó um pedrado lá, ó. Já era. E agora? E agora? Tem um ali na porta, ó. Não dá pra acertar ele, não. Acho que eu vou ter que ir lá. Vamos lá que ele vai vir correndo. Vai, vai. Quer ver? Passar ali, ele vai dar uma cambalhota. Quer ver? Ó lá, ó. Toma, fi. Vambora. Ó, dinheirinho. Mais bala. Outro aqui, ó. Ai, fi. Aqui não, mano. Ali, ali o cara ali, ó. Ah, demorou, né, fi? Você não viu um monte de cara, não? E os outros caras foram tudo embora, hein, mano? Deixou os caras pra trás, hein? Deixou os caras pra trás. Deixou os TJ pra trás, mano. Relaxo. E agora, mano? Não é, vai. Vai ter que sair daqui, velho. Tá cheio de polícia. Olha. Eu preciso que o helicóptero é catar os caras. Ó, é bandante de boa. É polícia, mano, ó. Tem dois ali, ó. Tem dois aí na porta ali, ó, do helicóptero. Tem que derrubar os caras do... Tem que derrubar. Vamos ir mais dois de cada lado, velho. São quatro caras. Toma, fi. Acho que só tem mais um do outro lado de lá. Eu acho que tem que derrubar o helicóptero também. Olha lá a luzinha. Sinal vermelho em cima do helicóptero lá, ó. Derrubar esse helicóptero. Vai. Toma. Vai lá. Vai cair, vai cair, vai cair. Toma. Derrubar do helicóptero, velho. Toma. Uh, que da hora, velho. Vambora, vambora. Aqui, mais bala aqui, mano. Cadê o doido? Acho que já era, né, mano? Agora é só fugir daqui. Já era. Vambora. Vamos, fi. Vamos. Vamos. Vai. Cadê, mano, os caras? Ah, os caras aqui, ó. Vamos entrar no carro. É o gordão que tá dirigindo? É o gordão que tá dirigindo. E a polícia tá vindo atrás, ó. Tem polícia e tem helicóptero. Vixão, mano. Cheio de polícia, velho. Olha o helicóptero também ali, ó. Ai, eu não gosto de missão assim, não, mano. Eu sou ruim pra caramba. Vamos explodir esse carro da polícia aqui, ó. Yeah! Toma, fi. Pega isso aqui, ó. Nossa, ó. Você viu o que o trem fez, mano? O trem veio o carro voar, mano. Corre. Yeah! Toma. Os caras estão metendo bala, mano. Pô, é ruim atirar, mano. Fica virando, ó. Tem um do lado, do lado, do lado. Esquece isso daí. Pega do lado. Pega do lado, mano. Aí, ó. Toma, né? É ruim pra caramba. Os portos vão explodir. Vai explodir. É, ó, mano. E agora? Já era? É, já era, mano. Agora é só fugir. Só fugir. Olha lá, os policial comendo rosquinha, mano. Corre. Nossa! Um atropelou o outro. Olha. Olha que doido, mano. O cara saiu da moto e pulou em cima do capô do carro, velho. Cadê? Cadê? Ali, tem mais um carro ali, ó. Dois. 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 Olha, mano. Tá no lavar rápido, velho. Isso aí, ela explodiu. Explodiu. Aqui na lateral. Na lateral. Aqui, ó. Ih-ha! He-he-he! Você é louco, mano. Que missãozinha da hora, velho. Ação, hein? Olha, olha. Atira no carro. Fode. Oh, os caras não desistem também. Olha. Olha o cara aqui. Certo na empurrada, velho. Toma, besta. Ih, mano. É mais morrer, velho. O cara tá com medo, mano. Tá gritando que vai morrer, velho. Toma. Na viela. Vai entrar em outra viela? Oh, não para mais, velho. Olha o carro. Pega fogo, mano. Explode. E agora? Acabou? Acabou nada, velho. Toma, filho. Esse policial tá quase morrendo. Ih, mano. Olha os homens lá, ó. Vai morrer. Olha lá. Olha lá. Atira no helicóptero, velho. Nossa, velho. Picou o cara, mano. E agora vai morrer, velho. Os caras dentro do carro. Os caras dentro do carro, ó. Os caras dentro do carro, mano. Já era. Vixe, mano. Será que os caras morreram, velho? Os caras morreram. Morreu não, mano. Os caras pulam antes, velho. Esse gordão é um barato, mano. Cara, foi por pouco, hein. Que missão. Eu acho que agora que o jogo começa a pegar fogo, mano. Os caras mexeram com a polícia, mano. Você viu o tanto de polícia que veio? É que não mostrou as estrelinhas. Olha lá. Missão cumplida, velho. Que missão da hora, hein, mano. Cara, gostei dessa missão pra caramba, velho. Pra mim foi uma das melhores até agora, velho. Teve uma da fábrica. Não sei se vocês já jogaram também. Que é muito da hora. Mas essa aqui foi a mais legal, mano. Mas tá aí. Mais uma missão, mano. Beleza? Mais uma missão. Mais um vídeo aqui. Muito da hora, velho. Valeu? Ó. Vou ficando por aqui. Já vai deixando o seu like aí, mano. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Você achou que os caras iam morrer também? Eu também achei que os caras iam morrer, mano. Beleza? Vou ficando por aqui, ó. Se inscreve no canal, você que é novo. Vídeo todos os dias, mano. Vídeo todos os dias, hein. Fica esperto nessa semana, ó. Aciona o sininho aí, porque vai ter vídeo todos os dias. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Valeu.